Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. O vídeo de hoje aí, da nossa série Galácticos, episódio 117, se eu não estou enganado. Galera, para quem não conhece a nossa saga Galácticos, foi uma saga que eu comecei desde que eu comprei PS5, né? Então a gente começou do zero aí, a gente está chegando nos 117 dias jogando FIFA sem parar aí, sem FIFA Point, sem comprar Coins, só na raça e no 3, tá? Então se você quiser aprender essas trades que eu faço nessa conta, eu já estou com 9 milhões de Coins, essa trade a gente passa para todo mundo que está no grupo VIP, galera. O grupo VIP aí, mensalidade bem baratinho, é onde eu apresento aí o meu trabalho aí ao longo de 10 anos que eu aprendi a fazer trade nesse FIFA aí, então eu estou sempre ajudando a galera. E você também ganha análise de time, o link está na descrição desse vídeo, mensalidade bem baratinho, beleza, manos? Temos também nós parceiros do canal, se você quiser comprar Coins para melhorar seu elenco, eu indico para vocês as Safe Coins, lembrando aí que se você também, porventura, não quiser jogar mais o Fifinha, já está cansado do Fifa, quer fazer uma graninha com as suas Coins, eles também compram as suas Coins, beleza, manos? Link na descrição do vídeo também. Bora para mais um videozinho? E ó, tirei um cara de mais de um milhão de Coins ontem, não cheguei a gravar o vídeo porque eu nem imaginava que ia tirar um cara bom, porque a gente é acostumado a tirar só jogadores ruins, galera. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, já de primeiro, antes de abrir os packzinhos e os objetivos que eu concluí, eu vou mostrar o jogador para vocês e eu vou dizer em qual pack eu tirei, tá? E tá aí, manos, a gente mudou o nosso elenco de novo, Gabriel Jesus foi o cara que eu tirei aí naquele pack lá de TOTS, né, garantia TOTS ou momentos da TOTS, eu fiz um só nessa conta aqui e eu não botei fé que ia vir um cara bom, manos, quando saiu ele eu fiquei apavorado, eu digo, pá, valia mais de um milhão e quatrocentos ontem, não sei quanto é que está valendo hoje, mas enfim, é um jogador de mais de um milhão de Coins, já joguei umas partidas com ele, achei um jogador sensacional, fantástico, é óbvio que não é o jogador que eu gostaria de ter no meu time, mas para o meu time ele linkou perfeitamente ali, eu ainda tenho muita grana, estou sempre olhando o mercado para ver se baixa um pouquinho o Ronaldo Fenômeno, tem Ronaldo Fenômeno, tem Pelé, tem Raul, enfim, são jogadores que eu quero ter no elenco, eu ainda não tomei a decisão qual deles que eu vou comprar, mas assim que algum deles baixar um valor que eu acho aceitável, eu acabo comprando. Mas por enquanto, manos, acabou que eu passei a utilizar o Milner também no time, gostei do jogador, achei um bom jogador, e o nosso time voltou a botar no banco o Di Maria, o Di Bala, enfim, durou poucas partidas como titular, muito por causa do restante do elenco ali, e por causa do Gabriel Jesus, que eu acabei voltando esse time aqui. Vai mudar o elenco daqui nos próximos dias, só estou esperando, agora que lançou essa parte dos mutantes, pode ser que o mercado dê uma caída mais ainda, e aí sim a gente, quem sabe, consegue comprar o nosso Ronaldo Fenômeno. Então, por enquanto, galera, está assim o nosso elenco, está aí o jogador que eu tirei, não vou ter o pack open, infelizmente, não botei fé que ia sair um cara bom e saiu. Mas enfim, é o segundo grande jogador que a gente tira em dois dias, lembrando que a gente tinha tirado de bala na recompensa. Então, carta top demais. Galera, a gente tem mais um objetivo que a gente concluiu, que é o Mullen, a gente vai dar uma olhadinha aqui, vamos só resgatar aqui. Os packs não são muito bons que eu tenho para abrir hoje, tem alguns packs dos grandes confrontos também, não estou achando que vai sair nada bom, mas vamos lá, quem sabe. Vamos lá, vamos resgatar aqui de uma vez esse jogador. Deixa nos comentários aí se vocês conseguiram tirar. Ao longo do FIFA, galera, vocês já chegaram a tirar um jogador acima de um milhão de coins? Mesmo que ele seja inegociável? Eu tirei dois nessa conta, o de bala e o Gabriel Jesus. O de bala valia um milhão e cem, e o Jesus valia um milhão e quatrocentos. Deixa nos comentários aí se ao longo do FIFA, na época que você abriu o pack, porque eu sei que tem jogadores agora que valem cem mil, mas na época poderia valer um milhão. Pô, na época que eu abri o pack, eu tirei tal jogador. Deixa para nós saber aí quem foi que vocês tiraram, se vocês conseguiram pelo menos uma vez tirar um cara acima de um milhão, ou se nunca tiraram aí. O que tinha acontecido comigo, né? Não tinha tirado nenhum acima de um milhão até esses dois dias atrás aí que eu tirei dois na colada. Não sei por que que a EA, depois de tanto nos judiar, né? Mandou alguns caras top, né? Mas enfim, bora para abrir os packs? Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa. Galera, a mesma coisa, eu vou tentar abrir os melhores packs que eu tenho, não são muitos, a maioria é ruim aqui, ó. Praticamente todos são muito ruins. Um mega pacote, talvez. Variados raros. Vamos começar aqui no... Enfim, esses aqui são inegoçáveis, eu vou deixar porque pode ser que eu faça pick player com eles. Vamos lá, 81+, esse aqui às vezes dá bom, vamos ver, quem sabe. Primeiro já deu F. Vamos pular aqui, pô, 2,81? Pô, tá de sacanagem aí. Manda um 8,4, um 8,5 pelo menos. Já não tem muito 8,4, quer dizer, 8,4 até eu acho que eu tenho, não tem muito 8,5, né? Mais um X da massa. Só telinha. Quem que é esse? Tá bom. Já vi, pelo menos, é um 8,4. 8,4 e 1,8,3. Já ajuda nós pra fazer futuros DMEs. Vamos ver quem mais que nós temos aqui. Vamos tentar esse ouro raro pra ver aqui, quem sabe. Nossa Senhora, nem telinha, mano. Tu vê que se o pack não é muito bom, dificilmente sai alguma coisa que preste. Vamos ver aqui. Vai dar repetido? Se eu conseguir listar pra vender, vamos deixar ela pra vender. A todos vai salvar. Vai dar pra vender todos, pelo menos. Vamos aí, Zinha. Caprichei. Se bem que depois de ontem, ela pode ficar uma semana sem mandar nada, que eu já tô no lucro. Pra aí, pequenos jogadores. Vamos ver. Só telinha, só telinha. Nada de bom. Vamos pular. Eu acho que é o 8,4 Carvajal, né? Pulei, mas eu acho que era ele. E ele mesmo? Boa. Tem um tomou, ele dá pra vender. Famiezinha. Caprichei. Vamos ver o prêmio. Mega pacote, galera. Esse aqui era pra ser um dos melhorzinhos, né? Vamos aí, Zinha. Manda uma carta boa. Não tem jeito, mano. Vou pular, porque é o Didi ali. O Indidi. 84. Vamos guardar tudo no clube. Esses aqui dá pra vender. E esses dois são o Kixel. Beleza. Enfim, mano. Acho que agora vai ficar uns packs que eu vou deixar pra abrir em off. São packs bem ruins. Aqui tem um variado raro. Quem sabe? Vamos ver. É, realmente nos packs não vai vir nada, mano. Então eu vou deixar pra abrir em off. Porque se vier jogador repetido, eu posso fazer um pick player lá, 80 a mais. Eu que gosto de aproveitar o máximo possível as cartas, né? Pra não desperdiçar nada. Pelo menos no vídeo de hoje, a gente trouxe pra vocês o nosso novo elenco. E mostramos pra vocês aí o Gabriel Jesus de onde que ele saiu, né? Foi de uma melhoria totes. Antes de finalizar esse vídeo, galera, vamos só dar uma olhadinha aqui no Ronaldinho Gaúcho, né? Porque como eu tirei alguns jogadores aqui, pode ser que a gente consiga avançar no Ronaldinho, né? Vamos ver. Eu queria começar... Eu queria fazer os mais caros, né, mano? Mas... Vamos ver se a gente tem algum jogador que vai sobrar aqui. Ou pelo menos dá pra ter uma ideia, né? Onde é que a gente conseguiria chegar aí. Em que over a gente conseguiria chegar pra fazer um próximo DMF futuro dele. Vamos ver aqui. Quais jogadores que vão sobrar no nosso elenco? Deixa eu ver. O Milner eu tô utilizando. Deixa eu ver aqui. Esse KK não vou mandar embora de jeito nenhum. O Brazuquinha não vai sair do time, não. O Mullen... É, realmente não vai ter como eu fazer esse DMF. Não precisa ir de um monte de cara 90. Tem o Brinholi aqui. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Acho que é só isso. O Derré. Vou segurar também, não vou mandar embora. Esse aqui eu vou segurar, porque vai que algum dia eu acabo pegando o volante lá, o Bellingham Tote, né? E ele dá certinho o link com o Tote. Realmente, galera, não tem mais jogadores pra fazer DMF aqui. A gente tá... Tá complicado as nossas forragens aqui. Mas, enfim, vamos ver que overall a gente bateria pelo menos aqui. Porque aí pelo menos a gente pode ter uma ideia do que que... A gente chegaria num... Num overall 89. Eu acho até que tem DMF 89 pra fazer. Não tem? Não tem mais, galera. Então... Ó, tem. Tem dois ainda, ó. Três. Então eu vou segurar, galera. Eu não vou fazer o 89, porque se eu tirar um cara 92, pode ser que eu conclua o 90. E o 90 eu tenho quatro pra fazer no Ronaldinho. O vídeo de hoje vai ficando pra aqui. Obrigadão pelo apoio de sempre. Tamo junto. Um abraço, TNF. E aí, GG ou não aí, Gabriel Jesus? Fui, maninhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.